Presta atenção nesse caso que eu vou mostrar pra você agora O casal de idoso foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira em casa na zona rural de Moriaé Os corpos apresentavam sinais de crueldade De acordo com a polícia militar, a suspeita é que o homem tenha estrangulado a idosa de 72 anos com uma corrente usada para prender cachorro O corpo da idosa, ainda segundo a polícia militar, foi encontrado com escoriações nos braços e também no rosto Já o corpo do idoso de 74 anos estava em um curral, em meia silagem, em decomposição e com os braços amarrados para trás A suspeita é que o idoso também tenha sido asfixiado Os corpos foram encontrados nesta segunda-feira Havia um mandato de prisão em aberto quanto suspeito do crime E ele foi preso no sábado, em Nanuc, cidade de Minas Gerais, por crimes da mesma natureza e com o mesmo modo de operande Ainda não há informações sobre motivações O caso foi encaminhado à polícia civil São Fernando, zona rural de Moriaé, ainda um crime que não tem ainda uma paginação segura para a polícia civil Ainda levantamentos para conseguir realizar então a identificação desse suspeito E entender se trata-se de um latrocínio que também é possível Há uma hipótese de latrocínio O casal de idosos encontrado morto dentro de casa Você acompanhando comigo o trabalho da polícia civil Mostrando ali o trabalho da perícia Tentando identificar ali Porque certamente fica complicado Depois não tem testemunha, não tem nada, não tem câmeras de segurança Agora somente o trabalho da polícia civil Para investigar o que aconteceu de verdade Lá na zona rural, lá em Moriaé E claro, tendo os desdobramentos A gente traz para você aqui no Alerta Chama atenção também a crueldade Resquícios ali de crueldade contra esse casal Tentando um curios idoso Cortou um メ The 발��로 Obrigado.